Música PUC Minas celebra missa de Natal. O programa Universidade para Todos, o ProUni, é tema de seminário na universidade. E se você fez a última edição do Enem e vai concorrer a uma das bolsas do ProUni, não pode perder a entrevista do estúdio de hoje. Vamos falar dos critérios utilizados por esse programa para selecionar os bolsistas. Hoje é 11 de dezembro, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Música Olá, o Espírito de Natal toma conta da PUC Minas. O Nascimento de Cristo vai ser comemorado na universidade com a celebração de missa presidida por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e grão chanceler da PUC Minas. A missa será nesta sexta-feira, dia 13, às 9 da manhã, no auditório do Museu de Ciências Naturais. O reitor da Universidade, Dom Joaquim Giovanni Mol, participa da celebração que contará com a presença de toda a comunidade acadêmica. O programa Universidade para Todos, o ProUni, foi criado em 2005 para oferecer bolsas de estudos integrais e parciais para alunos comprovadamente carentes. Mais de um milhão de estudantes já foram beneficiados. Para concorrer a uma das bolsas, basta fazer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Nos últimos anos, a nota desse exame tornou-se porta de entrada para a maioria das universidades brasileiras, o que aumenta o número de inscritos em busca do ensino superior gratuito. Diante disso, a PUC Minas promoveu um seminário de reflexão sobre esse importante benefício. O encontro teve a participação de representantes do Ministério da Educação, da Comissão Nacional e Acompanhamento e Controle Social do ProUni, além da PUC Minas. Em debate, a importância do controle social do ProUni e o papel das comissões locais de acompanhamento do programa Universidade para Todos. Como gerenciador de todo esse processo, o MEC tem papel fundamental no controle do ProUni. O MEC é, no caso do ProUni, o formulador e o executor da política. E na legislação se prevê a criação de comissões locais de acompanhamento social. O MEC faz parte, ele é membro da Comissão Nacional de Acompanhamento Social. Atualmente, a PUC Minas tem mais de 10 mil alunos do ProUni. Na época da implantação do programa, a gente escutava, nós fazíamos a concessão, que éramos, de uma certa forma, quem ia implementar o programa dentro da universidade, a gente ouviu muita crítica, quer dizer, colocar um aluno de escola pública nas nossas salas de aula, não vai acontecer uma queda no rendimento. O que nós descobrimos, o tema tem em números agora, é que em 2012, 85 alunos do ProUni foram considerados destaque acadêmico, quer dizer, a maior nota do curso inteiro. A cada ano cresce o número de inscritos no ProUni. Em 2012, mais de 1 milhão e 200 mil estudantes disputaram cerca de 195 mil bolsas ofertadas. Diante dessa grande demanda, novas regras de supervisão sobre o programa foram publicadas em abril. O objetivo é estabelecer procedimentos para apurar irregularidades nas bolsas concedidas. E para dar mais detalhes sobre o ProUni, recebo no estúdio Rosângela Cláudio Gonçalves, assistente social da PUC Minas. Rosângela, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Eu que estou orgulhosa de estar aqui. Rosângela, conforme eu disse agora há pouco, o número de inscritos no Enem que tentam bolsas no ProUni está crescendo conforme o decorrer dos anos. De que forma o Ministério da Educação e as instituições de ensino superior estão se articulando para garantir o correto funcionamento desse programa? Olha, Daniel, o MEC vem apurando cada vez mais a sua forma de inscrição, esclarecendo os candidatos nas suas dúvidas, mas ainda persistem alguns alunos que nos parece que têm uma dificuldade no trato com preenchimento de fichas virtuais e que às vezes preenchem as fichas incorretamente, o que pode vir a prejudicá-lo na hora da concessão da bolsa. Existe uma possibilidade ainda um pouco difusa da gente criar, dentro das instituições de ensino superior, laboratórios para disponibilizar para os alunos não só o computador, mas alguém que possa ajudá-lo a fazer a sua inscrição para que ele preencha corretamente a sua ficha de inscrição. E essa possibilidade, ela já se tornará concreta em 2014? A gente acha que, como agora, isso após o seminário que aconteceu agora em novembro, que foram surgindo essas ideias de várias instituições. Como as aulas nas escolas municipais e estaduais já estão no fim, a gente acredita que isso possa ser implementado durante o ano de 2014 ou para o Prouni, que o Enem dá direito à inscrição em dois Prounis, no início do ano e no meio do ano. Então, se a gente já começar isso em março ou em abril, já poderemos orientar esses alunos para o segundo semestre de 2014. E é importante dizer que o candidato, quando se inscreve pela internet, ele precisa comprovar todas as informações apresentadas no ato da inscrição. Como, de que forma o MEC procede, quando ele constata uma irregularidade entre a inscrição e a comprovação de informações do candidato? Não. Nessa situação da comprovação de informações, quem pode detectar alguma irregularidade somos nós, assistentes sociais, quando a gente faz a entrevista para a concessão da bolsa. Às vezes, nem são só irregularidades. Às vezes, são algumas... O aluno colocou uma renda líquida em vez da renda bruta. Então, isso é feito através da entrevista que a gente faz e da pesquisa documental. Agora, o MEC tem um programa, após a concessão da bolsa, esse programa é editado a cada ano, chama o programa de supervisão. Nesse programa de supervisão, o MEC encaminha para nós, assistentes sociais, aqui na PUC, para as outras instituições também, possíveis irregularidades, que podem ser. A família tem dois, três automóveis que são incompatíveis com a bolsa. O aluno está usufruindo de uma bolsa do Prônio, mas está, ao mesmo tempo, matriculado numa escola de nível superior, que é federal. Então, isso, o aluno é chamado. E se essa irregularidade é constatada, o aluno perde o benefício. E qual o balanço, Rosângela, a PUC Minas faz, desde que ela aderiu ao Prouni? Olha, a gente considera que o Prouni é efetivamente um programa de inclusão social. Nós não temos dúvida disso. E ele não é só um programa de inclusão social, ele é também um programa de melhoria de qualidade de vida, não só do aluno que ganha a bolsa, mas do seu próprio grupo familiar. Às vezes, aquele aluno que ganha em uma bolsa de 50%, a família inteira ajuda e se une, no sentido de ajudá-la a pagar esses outros 50%. E a gente acha que o Prouni, sem o Prouni, alguns alunos não teriam condição do sonho, de fazer um curso superior. E um dado, por exemplo, que a gente acha que abre muita perspectiva para o aluno com o Prouni, é que o nosso programa de Ciências Sem Fronteiras, que até hoje, desde o início até hoje, tem, dos 310 alunos que fizeram o programa, 130 são bolsistas do Prouni. E sem contar nas pesquisas científicas, que comprovam que alunos, né, alunos oriundos do Prouni, eles, não desmerecendo os outros, mas tem uma força de vontade, uma determinação em correr atrás. A gente acha, Daniel, que tem alunos que veem, eles enxergam no Prouni, a forma deles melhorarem de vida, de alcançar seus sonhos, então eles pegam aquela bolsa e se agarram ela de uma forma para estudar, para fazer valer, o que nos leva à informação que a gente colocou também lá no nosso seminário, que no ano de 2012, 85 alunos que foram destaque acadêmico, são todos alunos bolsistas do Prouni. E já no primeiro semestre de 2013, 45 bolsistas do Prouni são destaque acadêmico. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. Verdade. Rosângela, acho que vale destacar, eu sou um exemplo disso. Se hoje eu estou aqui na universidade, eu devo a minha participação no universo da PUC Minas a uma bolsa do Prouni. Que bom. Bom, e para finalizar, eu gostaria que você destacasse, algumas críticas foram feitas ao programa, quando ele começou, em 2005, dizendo que o programa, ele peca quando falha no quesito informação. Muito se fala que o programa, ele, por exemplo, muitos alunos passam pelo processo de inscrição, mas ficam com dúvidas, como em relação a datas de inscrição, a processos de inscrição pela internet, enfim, como que você analisa isso? Olha, eu até acho que o programa é muito bem divulgado, eu não considero que haja uma má divulgação. O que a gente tem percebido, às vezes, é que o aluno se inscreve, muitas vezes, ele não... Porque quem se inscreve precisa de uma bolsa, Daniel, se é bolsista, você sabe, ele tem que acompanhar. Então, os prazos do MEC não são prazos muito grandes. E aqui na PUC, por exemplo, como o número de bolsas é muito grande, o nosso tempo, às vezes, é curto. Então, às vezes, a gente até liga para o aluno e chama. E, às vezes, tem alunos que nem foram selecionados, que, às vezes, estão até mais interessados do que aqueles que foram. Então, eu acho que a divulgação é bem feita. O que o aluno tem que fazer, o candidato tem que fazer é o seguinte, inscreveu, ele tem que acompanhar. A gente disponibiliza aqui na PUC, no telefone, a nossa central de informação, nós temos serviço de telemarketing que nos ajuda num processo que a gente chama de lista de espera, que é no final, que a gente tenta contactar com todos os alunos para poder ver se eles vêm para usufruir daquele benefício que eles pleitearam. E, para finalizar, o ProUni definitivamente representa um novo símbolo da educação brasileira? Com certeza. Eu acho que, sem o ProUni, muita gente não estaria na universidade, não. Nós já temos até retorno de alunos que se formaram e que têm uma boa colocação de mercado, que, às vezes, retornam para nos contar o que aconteceu com eles, como que foi. Um rapaz que é gerente aqui do Santander foi um dos primeiros alunos nossos do ProUni. Hoje, ele é gerente do banco, fez a administração e vem nos informar que deu muito certo. É um programa, realmente, de inclusão social. Ok. Muito obrigado pela participação em Volte Sempre. Tá certo. Obrigada, você. A edição do Espaço PUC de hoje chega ao fim. Se você tem sugestões para o programa, é só enviar para o e-mail espaçopuc, arroba, pucminas.br. E para rever essa ou outras edições do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com barra puc tv bh. Amanhã, eu estou de volta um pouco mais cedo, às quatro e meia da tarde, com uma nova edição do Repórter PUC. Até lá. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri